Música Vamos 10 vezes Deixe aquele gostei aí Para ajudar a fortalecer o canal Eu agradeço Seja bem vindo Música Música Aqui é o bairro Caçula Ipatinga, Minas Gerais Música Música Aqui é a área da feira Acontece todos os domingos na paz da manhã Tem a feira do rolo Também Se eu lembrar vou estar deixando o link Na descrição Ou no comentário fixado Se você queira assistir Beleza Música Deixe seu comentário aí Eu fico agradecido Música 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 Tem vídeo aí do bairro Betânia Grande do Bagalume Música Música Aí vai chantando paraíso Zuanesia Zuanesia Tem bastante vídeo aí No canal Pode dar um clique aí Vai na playlist aí Você vai estar encontrando aí Beleza Dá um clique na foto do perfil Você vai achar a playlist aí Que tem os vídeos aí Aqui do acerto Avenida Gerasa Música Até o próximo vídeo aí Obrigado por assistir aí Até o próximo Música